Olha lá dentro para o anão, olha lá dentro, mentira! É verdade, é verdade. Tem um filme? Tem, sou eu com pistolinha. Pistolinha! Porque ele não tem de parna, ele tem de pau. Minha! Pararam do pistolinha já que... Eu acho que é uns 33 centímetros, tranquilo. A altura dele é de altura? Não, de pau. Nem. Não, não tem como ter, senão o anão cai para frente, se ficar de pau duro. Claro, eu segurava assim, ó. Mas grosso também? Grosso. Mentira, gente. Caralho, que anão é esse? Que anão, filha da puta? O anão tem o pinto maior de que grandes homens da estatura normal, né? Que é a soma dos três aqui? É, também, velho, também. Mas como é que foi gravar com ele? Dá vontade de pegar no colo, ninar, dar de mamar? Como é que é? A pistolinha, ele é um amor de pessoa. Eu encontrei com ele na casa do Sacana, que também grava. E foi estranho, assim, né? Primeira vista. Você não enxergou ele na primeira vista? Primeira vista foi estranho, mas ele é uma pessoa muito legal, descontraída. Você colocou um banquinho pra ele? Didi. Não, desculpa, ó, pra saber. Pedi pra ele mamar. Mas como que rolou essa casa do Sacana, o que que é? Uma produtora? Então, ele grava conteúdo pra ele, colocar no X, nos canais. E ele tem um reality também, quase como as brasileirinhas, só que site próprio. É, o Sacana, não sei se vocês sabem, é um cara bem doidão, todo tatuado. Com olho também. Eu tô ligado o que que é. O cara tem um olho tatuado? É, ele é meio loucão, assim. E ele pega tudo, cara. É menina, menino. Anão. É casal, anão. Ele é bem, um bagulho bem liberal. Ele é trabalhador, né? Trabalha muito. Ele é dedicado. Tá. Muito dedicado. E, Agatha, como é que foi pra você, assim, tipo assim, vamos gravar com anão? Eu ia dar risada. Você vai ter que transar com uma anã, ou você vai ter que transar com um anão. Eu falei, ah, tá bom, me viaxi de Branca de Neve, vamos lá. Como é que foi? Quem me fez o convite foi o próprio Pistolinha. Ele queria gravar comigo pro canal dele. E, a propósito, eu fiquei um pouco... Não é assim, né? Porque eu sou toda grandona, ele todo pequenininho. Eu falei, cara, eu subi em cima de você, você some. Vai matar? Você pensou nisso? Mas rolou você por cima? Rolou, e eu cobri ele totalmente. Ficou a minha bunda e as mãozinhas dele. Isso é legal, cara. Maravilhoso. E ele montando em cima de mim, eu fiquei de quatro. Ele montou em cima de mim, a perna dele, o pé dele nem tava encostando na cama. Que maravilhoso, velho. Imagina, ela falando, tá bom, ele tá. Que maravilhoso. Eu vi esse filme, eu acho que era um homenagem também, ou eu tô falando errado? Sim, foi um homenagem. O anão filha da ponte, traçou duas. Falo, velho. Mas isso é bem mal, menos. E a galera comentava o que no vídeo? A galera é maldosa pra comentar no vídeo? Ah, eu vi os comentários lá, a galera falando, o Dunga é foda. Eu não leio. Não, tô zoando, tô zoando. Como é que foi os comentários da galera, galera? O pessoal adorou. Eles ficaram mais revoltados pelo dote, né, do anão. Sim. É, revoltante. Um anão grandão desse jeito. Maravilhoso. Mas assim, você transou com ele, rolou tudo. E aí, mas é grande, tipo assim, aí você já sentindo, não vendo, você sentindo. Você fala, caralho, o anão é roludo. Ou não é essas coisas. É grande, é grande. É grande a ponto de machucar. Caramba. Pode falar um pouquinho mais perto aqui do microfone? Pensa que é a rola do anão. Pode chegar. O anão chegou a machucar? Chegou. Nossa, que gostoso. Que isso, velho. É porque a gente teve um Remember também, né, depois, assim. Gravando ou por fora? A gente gravou um pouquinho, mas depois chegou ao celular. Ah. Você também é uma chafada também, né? Você pegou o anão que gostou do Pistolinhas. É, difícil encontrar não, né? A gente tem que aproveitar. A luz do celular Achei a luz perfeita Pra gente se amar Melhor que lua cheia Mais linda que o luar Achei a luz perfeita Perfeita pra gente se amar Foi até sete e meia Te amando sob a luz do celular Achei a luz perfeita Pra gente se amar 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 Pra gente se amar